Amanhã, após o programa do Ratinho, SBT é Brasil, é sistema brasileiro de televisão. Esse CD é pra fazer a festa! Celso Portioli, canta pra toda a família! Criança feliz, feliz, canta pra toda a família! CD Celso Portioli, a venda nas melhores lojas! Você sabia que o sapo é um anfíbio? Quatro sapos na beira da lagoa, se divertindo e brincando numa boa! Anfíbios são vertebrados que vivem na água e na terra! É o sapega, esse jogo logo pega no ar! Que diversão sapega é pura emoção! Sapo se alimentam de insetos! Sapo, pega, sapega, 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 se pega, sapega! Agora, chega de papo, que eu vou brincar! Sapo, pega, esse jogo vai pegar! E aí, já comprou o Carneiro Baú? Não? Olha a lendeza! Só o Carneiro Baú tem a esfregadinha! E olha só! Desse lado são os carros que já esfregou e ganhou! Desse outro aqui, os carros que falta sair! E olha que falta carro aí! Bem, gente! Compre e pague o Carneiro Baú, que a esfregadinha é de grátis! Vai esfregar esse trem, sua baga! Já esfregou? Demorou! Agora, o salão de beleza é na sua casa! Você vai maquiar e pentear! My Model vem com cabelo, maquiagem e acessórios para penteado! É fácil de pentear! My Model, My Model, você vai maquiar, você vai pentear! My Model, My Model, sua modelo vai brilhar! My Model, brincando, você faz bonito! Papai Noel, existe sim! Olhe com olhos de criança, que você também pode ver! My Model, existe sim! Olhe com olhos de criança, que você também pode ver! Ai, fui! Rapaz, me stripei tudo! Bem na hora que eu fui fazer a curva com a Mike, veio um caminhão por tudo e... Tum! No estado que eu tô, nem dá pra contar! Ó, mas liga pra mim que eu conto, falou! É um disco xarapinho! 900-03-56! Aí, se não ligar, a cobra vai fumar, hein? A cobra vai fumar, hein? Que aqui tem café no mule, seu xarope! 900-03-56! Pia! O que você tá esperando? Niga! O que? Socorro! Pérola Negra Malvina não vai dar conta de ser presidente Ai, chega! 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 Chega, porque eu tô morrendo de dor de cabeça! E sabe quem está de volta pra segurar esse rojão? Quero que você lance o novo produto e salve a empresa! Pérola Negra Hoje, logo após Tiquititas